Geraldo Freire e Wilson Ribeiro, Nacional de São Paulo, Hélio de Araújo e Marcos Durães, Rádio Clube Paranaense, Armando de Carvalho, Brasília, Rádio Nacional Elias Guri, Rádio Alvorada José Neri, Rádio Barrofilha de Porto Alegre, Mar de Barcelos, Belo Horizonte, Mourão Filho da Rádio Atalaia e Geraldo Pereira da Rádio Cultura, Bahia, Rádio Sociedade da Bahia, Valdir Ferrão, Rádio Excélsior, Júlio César. 15º lugar, um compacto lançado na metade do ano, Eu Nasci Há 10.000 Anos Atrás, criação de Raul Seixas. Numa rua, numa esquina de uma dessas ruas da cidade do Brasil, no centro, tinha um velhinho tocando a viola, sentado numa calçada, cantando uma música, que contava a história da gente, e ele falava assim, Eu Nasci Há 10.000 Anos Atrás, criação de Raul Seixas. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais, ele falava assim, Eu Nasci Há 10.000 Anos Atrás, criação de Raul Seixas. Eu Nasci Há 10.000 Anos Atrás, criação de Raul Seixas. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais, não, 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 eu Nasci Há 10.000 Anos Atrás, criação de Raul Seixas. Eu Nasci Há 10.000 Anos Atrás, criação de Raul Seixas. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais, não, 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 eu Nasci Há 10.000 Anos Atrás, criação de Raul Seixas. Eu vi o sangue que corria da montanha, quando Hitler chamou toda a Alemanha, um soldado que sonhava com a amada, numa cama de campanha. Eu li, eu li os símbolos sagrados de umbanda, eu fui criança pra poder dançar tiranda, E quando todos flaghejavam contra o frio, eu fui criança pra poder dançar tiranda, criação de Raul Seixas. Eu Nasci Há 10.000 Anos Atrás, criação de Raul Seixas. Eu Nasci Há 10.000 Anos Atrás, criação de Raul Seixas. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais, não, 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 eu Nasci Há 10.000 Anos Atrás. Eu Nasci Há 10.000 Anos Atrás, criação de Raul Seixas. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais, eu estava junto com os macacos da caverna, eu vivi vinho com as mulheres na taberna, e quando a pedra despecou da ribanceira, eu também quebrei a perna, eu também. Eu fui testemunha do amor de Rapunzel, eu vi a estrela de Davi virar no céu, E pra aquele que quiser que eu tô mentindo, vai acertar o meu chapéu, fica lá, tira agora, vai! Eu Nasci Há 10.000 Anos Atrás, criação de Raul Seixas. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais, não, 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 eu Nasci, eu nasci, Ateiro Mano Atrás, criação de Raul Seixas. Eu Nasci Há 11.000 Anos Atrás, criação de Raul Seixas. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais, não, eu nasci, Ateiro Mano Atrás, criação de Raul Seixas. Eu nasci! Eu nasci!